Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com One Militar Camp né galera pediu aí mais um episódio né está aí mais um episódio né o digamos aí que o approach do jogo foi legal aí para o primeiro episódio é vamos ver como é que vai ser o do segundo aqui para a gente ter um terceiro né vai depender só de vocês novamente e a galera aqui vocês viram que não consegue nem segurar um fuzil aí né para para tirar mas eles já estão melhorando inclusive já até apareceu aqui para eles ficarem especialistas aí em tiro já vamos ir atrás disso aí já noemi Fernandes só ela já pode ser especializada mas ainda não tenho o local de especialização né deixa eu dar uma olhada aqui eu vou falar hoje um pouquinho sobre esse status aí dos dos soldados é eu preciso disso aqui ó cadê é aqui na especialista infantaria isso é mesmo especialização infantaria vamos colocar para esse lado aqui certo e agora com esse edifício aqui em mãos que que eu posso fazer eu posso vir aqui no painel né e pegar somente estão marcados ali com algum tipo de aviso e vamos mandar essa galera para fazer alguma coisa ela pegou 44 ali ó de 45 agora né e vamos especializar ela agora em infantaria certo o rapaz aqui esse aqui também ele está se especializando agora em velocidade então isso quer dizer que a gente vai precisar do que do especialista em explosivos então tem que fazer a construção para o especialista em explosivos vamos pegar ela aqui ó essa aqui ó especialista em explosivos colocar aqui junto com essa outra aqui também que também vai munição né então tem a munição já que pertinho aos três aqui vão munição e já tá aqui em cima que o depósito de munição então a entrega fica um pouco mais rápido inclusive tá entregando aqui ó a lá ó o responsável tá entregando aqui ó perfeito beleza vamos lá é e agora né eu especializo ele não não é esse especializo esse aqui é em explosivos pronto aí eu tenho agora dois falta um ainda né aqui esse aqui ó né tem que especializar ele na infantaria também aceitar pronto aí a gente já consegue começar esse episódio aqui já indo para mais uma missão então vambora vamos enrolar não ainda vou ganhar um bonzinho ali ó tem um bônus de resposta rápido vou ganhar mais 264 vamos lá especialista em explosivos infantaria 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 um ficou 60 de 60 em será que isso é bom não é melhor esperar mais um pouco eles melhorarem um pouco mais as habilidades deles que comparação aqui ficou empatado vou perder só esses 260 e pouco aí vamos dar uma segurada dá uma segurada quanto isso a gente vai falando sobre outras coisas aqui no jogo ó tá dizendo aqui que não tem uma pessoa boa para cuidar da cozinha mas é que os dois estão no turno do dia esse aqui tá mais descansado eu vou passar ele para o turno da noite ó vou passar ele para o turno da noite e o outro fica no turno do dia que é esse aqui que ele tá querendo comer ele tá ah não ele na verdade ele tá marcado aqui para fazer tudo né aí agora sim ele tá marcado para ir descansar só que ele tá aguardando a comida né lembrando que o cara cara que cuida da 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 alimentação ele precisa estar na cantina tá é obrigatório ele tá na cantina porque ele que serve a comida para quem chega aqui para servir quer ver vamos dar um tempinho aqui esperar ele servir ó ele vai chegar na cozinha aí isso vai fazer com quem tá com fome vá para cozinha essa aqui ela é pesquisadora né é pesquisadora só que a pesquisadora meio burra né vocês de não não se você pode parar ó vou fazer o seguinte ó vou mudar a Nancy aqui ó para ela começar a melhorar essa inteligência dela então depois que ela tiver de novo quando ela voltar de novo o trabalho ela não vai mais voltar pesquisando ela vai voltar melhorando a inteligência dela porque ela tá muito fraca aí para pesquisa já tá com pouca inteligência e aí eu melhoro aqui o multiplicador dela tá nesse performance aqui ó isso aqui é a soma da XP dela atual com a inteligência dela né que pesquisa soma com inteligência então tá dando 21% só de eficiência que ela tem então não é não é legal isso daí né e fazer isso com os outros pesquisadores também vamos dar uma olhada no painel aqui é deixa eu ver os outros que estão aqui meus especialistas ou especialista em tiro 45 52 deixa eles o parem um parem melhor aí essas essas características acho que eles estão em momento de descanso mas eu vou tirar esse descanso deles vou mandar eles para o trabalho para eles continuarem o treinamento ela já tá muito cansada ele tá bem ainda ele tá bem por isso que eu mandei ela já tá cansada precisa dormir né então tudo gira em torno de gerenciamento né você gerenciar e os pormenores da sua base militar vamos ver se já mudou já a porcentagem da missão vamos ver não ainda tá 60 de 60 ainda não mudou nada vamos ver meu especialista em explosivos e depois eu deixo para fazer essa missão no outro dia né dá para dar uma acelerada aqui ó no tempo para passar mais rápido e deixa eu ver aqui meu especialista em explosivos aqui ó ele já está treinando eu posso colocar ele para treinar mais velocidade ó e aí ele vai melhorar essa esse status aqui dele ó ele já começa esse treinamento eu posso voltar ele aqui ó para o treinamento de novo e aí ele volta a treinar a velocidade assim como eu posso fazer com os os em tiro aqui ó para que eles aumentem a precisão deles ó então vou colocar os dois aqui ó para treinamento aqui mas eles não deixam de ser infantaria tá eles não vão deixar de ser infantaria melhorar aqui a precisão deles ó então no outro dia eles vão voltar de novo a treinar a precisão deles até chegar no sem né quando chegar no sem eu coloco eles de novo como especialista igual eu fiz com o cientista ó tá dizendo que não tem suprimento já aqui de armamento vamos fazer uma compra aqui limba podia já melhorar também né isso aqui já colocar para ser automático já deixei comida no automático talvez combustível também no automático seria interessante eu ver aqui o painel de pesquisa aqui ó combustível milzão de ciência bora comprar e aí aí já dou o upgrade aqui não não é para reparar upgrade e aí eu posso agora deixar para quando sei lá chegar tiver abaixo de 25 por cento faz uma compra automática aí para gente bom tem outro aspecto que eu preciso começar a tomar cuidado que é o fato dele se machucarem durante os exercícios tá que a parte do do cuidado médico que tem aqui ó essa daqui então tem ali é o tratamento de de gripe né a gripe tem também o tratamento de muscular na que a fisioterapia para ferimentos musculares né o cara estendeu aí o o quadríceps né essas coisas tudo aí e tratamento psicológico né famoso baixar e a primeira enfermaria né então é eu acho que é interessante de começar com a fisioterapia então vou colocar a fisioterapia ah Marcelo qual que é o melhor lugar para colocar os médicos então eu acho na minha opinião eu acredito quanto mais perto da área de treinamento melhor porque é onde eles vão se machucar geralmente então eu vou colocar aqui ó desse jeito só que eu ainda não tenho um médico contratado né vamos ver se tem algum médico aqui interessante aqui para nós ó esse aqui tem um cérebro aqui ó inteligência aumenta a 25 por cento mais rápido só que por outro lado ele se recupera 25 por cento é ela né na verdade se recupera 25 por cento mais devagar no momento vou desmelhorar a inteligência não no momento não me interessa não aqui esse aqui também não quero tem mais alguém você também não quero come muito por cento você tem chance de mais 15 por cento de chance de voltar machucada a Marcelo esses cara aí não começa a vir melhor então pelo que eu entendi tá pelo que eu entendi até agora é conforme você vai avançando nas missões do jogo é você vai liberando territórios e esses territórios te fornece recrutas melhores tá te fornece recrutas melhores então pelo que eu entendi quanto mais você evolui melhor eles vão vindo isso impede que você transforme um soldado horrível em um bom soldado não impede tá você pode ir colocando o soldado para ele passando em todas as áreas básicas ali de velocidade força inteligência e precisão tá e depois mandar ele para uma especialização específica mas a questão é que sempre você vai precisar passar por uma especialização tá então não adianta você pode até treinar básico mas isso aí depois que você vai para uma especialização o máximo que você pode fazer é avançar para uma próxima especialização pelo que eu entendi você não pode retornar para uma especialização anterior e já tá dizendo aqui que minha energia tá em 90 por cento deixa eu colocar mais alguns geradores aqui quanto custa o gerador custar 2.950 2.920 não é aqui ó 2.700 colocar aqui mais um dois três vamos melhorar colocar essa parte energética ele já mostra aqui que ele tá conectado aqui na rede né que eles se conectaram mas acho que isso é novo que antes eles não conectavam sozinho não antes tinha que fazer isso aqui ó tinha que pegar os que já estavam conectados e conectando um outro aqui ó já que até mudou a porcentagem desse né falar 44 44 44 e esse aqui ficou com 48 é não tem que conectar ele assim ó e esse aqui conecta daqui para cá aí todos ficaram agora com 45 por cento de carga né estou 45 por cento de caixa chegou um médico não lhe aqui um médico né experiência como médico aumenta 25 por cento mais rápido experiência como cozinheiro aumenta 25 por cento mais rápido e se recupera mais devagar de lesões então vamos lá vamos contratar esse médico aqui vai para o centro de fisioterapia só que eu ainda não tenho um alojamento né para para ele né tem para ela na verdade tem que construir então vamos contratar é caro né o médico 450 por dia eu contratei o médico certo e vamos colocar mais alguns alojamentos aqui ó aqui um dois três certo é eles já voltaram já para o treino parece que sim né vamos ver se melhorou o rate aqui da missão tá subindo já foi para 76 a diferença que já fez a pesquisa deixa eles treinar mais um pouco né deixa aí passar pelo menos sei lá de 85 né para gente ficar mais tranquilo aqui ó eles treinando aqui sobe rapidão sobe de boa é vamos ver se tem alguma coisa nas pesquisas que eu já posso liberar de próximo treinamento já tem aqui o espião ó especialização em espionagem liberar tem aqui a viadora já dá para liberar também e blindados ó já dá para liberar também certo e assim a gente vai avançando aí galgando os degraus do jogo né e esse cara aqui tá sem objetivo foi o que eu contratei para ser não lembro mas vamos colocar bom já que eu coloquei vamos colocar esse aviador aqui ó ele já mostra ali ó que precisa de força a não ele mostra aqui ó nos quadradinhos ó nos losangos quer dizer não é quadrado são losango é precisa de velocidade e força e para ser espião inteligência e velocidade faz sentido e para trabalhar nos blindados força e mira faz sentir a tá aí vai descendo e vai aumentando depois dessas últimas aqui ó tier 4 e classes especiais precisa de todos as de todos os as skills muito bom ok beleza então esse aqui já vai ficar como aviador já tá contratado tá treinando força no momento eu acho não é aqui que eu mudo tá treinando força não se eu quiser que trem de velocidade eu clico aqui e mudo para velocidade acho que esse treinamento tem que ser manual acho que ela não troca automático não chegou mais gente aí escutei a buzina tá tem umas de liderança aqui tem umas para voltar né com chance de voltar como é que tá a especialização deles aqui para começar a missão 87 beleza agora eu vou mandar perfeito agora eu gostei né tava 60 60 não tava gostando não aqui ó melhorou força mas ela já tá avisando que ela já passou da força necessária aí o jogo avisa então agora eu vou mandar ela para o treinamento de velocidade vocês perceberam que eu já tô jogando na velocidade máxima já do jogo né já nem voltei mais pela cidade lenta porque as coisas demoram muito para acontecer se você vai na velocidade lenta ó e eu tô perdendo 300 por dia então preciso fazer fazer realmente mais missões chegando mais gente aqui vamos dispensar aqui os que tem traços negativos pode dispensando os que não tem traço também já vou dispensando aí pronto essa aqui é boa para missões né é tá vendo isso aqui é um é uma situação em que não faz sentido você contratar esse cara aqui como um trabalhador da base né porque eu acho que apesar que eu acho que tem algumas missões que você você manda trabalhador da base para fazer algum serviço em nenhum território então talvez mas eles normalmente eles vão sozinhos não isso aqui é só para missão de time aqui é só para missão de time então não faz sentido colocar alguém que tenha esse traço aqui vamos contratar um contratar para já ir treinando pode ir para a inteligência não já vai para deixa eu ver mandar para força que aí eu vou colocar esse aqui para o blindado eu mando para inteligência para ter um espião vou mandar para inteligência mesmo mandar para inteligência e aí você tá um objetivo já para ela aqui ó essa aqui que tá sem objetivo vamos mandar ela com o objetivo de espião agora aí boa perfeito e a missão torando lá né galera galera aqui descansando ok beleza tem espaço ainda para chamar ainda mais seis soldados ó ainda tem espaço chegou mais gente aqui mas é um cara normal aqui ela upando o cardio aqui ó até que rápido né eu posso fazer pesquisas para melhorar isso tá se eu melhorar aqui os centros aqui ó tá vendo na próxima pesquisa aqui por exemplo de cardio aqui ó aumenta a velocidade do treino em vinte por cento e reduz a probabilidade de se machucar durante o treino em 0.05 por cento no de inteligência também se machuca achei que no de inteligência não se machucava não não parece que ele se machucam então vai aumentando assim ó esse aqui além de aumentar aumentar diminuir a chance de se machucar que é meio por cento só né é ainda aumenta a capacidade de munição para 125 interessante então precisa de muita ciência mesmo falar nisso vamos dar uma olhada como é que tá o meu cientista peraí terminar a missão calma aí aí boa 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 missão cumprida 6.048 isso vai me dar mais um território opa isso é esse parece que uma tá chegando uma transmissão soldado responda imediatamente barulho de rádio julie leroux alguém na escuta chamando todas as forças aliadas é a gente numa missão urgente por favor responda o sargento hawks falando é do militar camp né do one militar camp identifique se tá tendo tá tendo uma lorezinha aqui hein finalmente você não pode imaginar quão feliz eu estou e ouvir sua voz para o sargento julie leroux reportando de trás das linhas inimigas então ou seja ela está do outro lado espera o segundo julie não posso acreditar pensei que você havia sido capturada onde você está o que aconteceu durante esse tempo todo esse tempo reporte-se eu estou no território inimigo do sargento eu fui designada para traçar né o não seguir os movimentos do dragão que é o inimigão né o brabão durante a guerra e eu perdi contato com o que g né com o nosso HQ headquarters né que é nosso que g que é o quartel-general é quando o general atacou os territórios do sul né o general dragão tá ela tá se referindo pensei que nós havíamos perdido desde então eu fiquei escondida junto ao inimigo eu estou enviando sinais de soco de de ajuda né de pedindo sinais de ajuda todos os dias esperando que alguém escute mas nunca tinha havia tido respostas estou feliz que você recebeu o sinal deve ter sido horrível mas julie ainda tem esperança é nós temos uma nova base nós estamos reunindo tropas para fazer uma contra ofensiva em breve qual é a situação para o nosso inimigo tudo parece estar quieto mas eu estou começando a perceber alguns movimentos estranhos a o exército dragão está muito interessado nas minas dos territórios leste né território leste eu não sei o que ele está planejando aqui repressão e leis absurdas estão na moda mas tem algo mais urgente tá esse diálogo esse diálogo tá ficando muito extenso é eu descobri algo que vai mudar é a balança a nosso favor né vai vai pender a balança a nosso favor mas primeiro eu preciso sair daqui é claro que ela não vai falar o que que é né aí o sargento que o que é o que você encontrou eu preciso de confirmação sargento mas eu acredito que isso pode mudar tudo é encontrei detalhes mas eu preciso sair daqui primeiro depois eu passo os detalhes né eu estou na great land né que seria um daqueles territórios eu acho infiltrada nas forças de jantini roosevelt nas tropas né de jantini roosevelt jantini está maluca ela está repreendendo todo mundo tá malucona tá doidona droga eu tenho companhia eu contato você mais tarde você tem que vir o mais rápido possível e se a sep aqui significa é ação responsável né uma sigla você ficou mais rápido possível é eu não sei o quanto eu posso esperar me ajude sargento raul que você é minha única esperança te vejo depois de vez em breve né julie caiu ok perdemos contato nós temos uma outra missão aí pelo visto vai ser resgatar ela né o que ela disse sobre jantini que é a general do mal né me preocupa vamos esperar para que ela não dê muito trabalho de volta ao plano temos que manter voltar a resgatar os territórios né e remover a julie do do ninho da vespa o mais rápido possível ok acredito em você eu também acredito em mim até a missão da julie ali em cima e tá tem tempo caramba tem tempo a missão dela e tem missão com o tempo mano tá eu preciso de dois especialistas em artilharia eu tenho um explosivo soldado está descansando e tem isso é e dois explosivos na ver e precisa de mais um explosivo né putz espera aí eu tenho mais alguém que pode ser explosivo não vou ter que contratar aqui explosivo tem um só soldado sem ordens esse aqui tá ele tá fazendo esse aqui a ele tá para ficar o tempo inteiro trabalhando esqueci de tirar ele mas também onde é que foi parar o a mira dele esqueci de tirar ele ali do do da trabalho forçado caramba tá deixa eu ver aqui dois soldados sem objetivo aqui ó tem dois ó hum é que essa aqui eu ia colocar para ser mas ela vai ter que ser especialista agora em explosivo é aqui ó pode mudar pronto e ela vai ser especialista em explosivo e essa outra aqui não tá fazendo absolutamente nada né que ela tá treinando treinando nada tá treinando inteligência mas ela tá assim ah eu vou treinar ela para aqui pô para espião tá então eu tenho que esperar mais um peraí não tenho ele tá marcando que eu já tenho um marcado é porque eu tenho ele como é que é o nome desse cara a gente vê se eu acho ele aqui peraí vamos ver se tem algum status nele aqui que vai aqui especialista em explosivos esse cara aqui aqui ó eu posso cancelar o descanso dele que que acontece é retornar do ao trabalho muito cedo pode fazer com que o soldado fique é cansado ou se machuque né pode fique doente ou machucado você tem certeza sim ok é pelo visto não deu nada mas ele tá com fome e tá cansado pode ser perigoso em aquela já pode ser especialista e especializar explosivo agora agora vamos tentar fazer a missão 12 minutos até que eu fiz rápido né 82 para 80 a não mas vai aumentar aqui ó 107 122 toma essa foi boa hein mais rápido do que eu esperado e o resto tá tudo ok ó na base só tô preocupado mesmo é com os meus pesquisadores né como é que ficou aqui a minha parte de pesquisa aqui ó vamos ver aqui pesquisadores eu tenho três eu não tinha quatro pesquisadores essa aqui a essa aqui tá melhorando a inteligência ó já tá em 57 ó o reit dela subiu para 42 agora o reit dela subiu para 42 fez uma baita diferença e esses daqui estão descansando eu acho está aqui são noturno esses dois cientistas eu poderia contratar acho que mais um cientista tem espaço para mais um viu aqui ó tem espaço para mais um cientista e aí deixa dois de dia e dois à noite eu ver se tem mais alguém bom aqui como cientista aqui ó mais um cientista muito bom a cientista aí já vai direto para o laboratório tá já tem casa para ele que eu construí casa mais você eu rejeito você eu rejeito e você eu rejeito também a missão tá torando lá em tá rolando a missão que mais que eu posso ir construindo aqui das áreas de treinamento é aqui o do o espião né que eu já tô pesquisando colocar ele para cá o aviador botar aqui e o blindado que dá para pôr é eu queria pôr aqui mas deixa eu passar mais uma rua aqui atrás passar mais uma rua aqui é só abrir um espacinho daqui no canto para fazer alguma outra coisa tá bom blindadão aqui colocar mais para cá que fica mais perto da do centro médico ali ó meu médico tá aqui tá aguardando para atender Beleza será que é uma boa ideia eu já ir contratando mais gente porque eu tenho espaço ainda para mais quatro não quatro não para mais seis vamos ver se eles forem bons eu vou pegando mais gente ó é você manutenção para mim não serve no momento você você tem dois um traço negativo é liderança você seria um bom eu tenho dois já tenho dois na manutenção dois na cantina um médico e quatro pesquisadores aí ó terminou a missão ou muito bom resposta rápida ainda ganhei mais milão mil e quinhentos Ok olha o dinheiro entrar e cara eu tô com menos Mickey mil e vinte e cinco por dia a galera voltando lá deixa eu ver se tem alguém zoado tá de boa só tá sem moral baixa esse aqui precisa mandar para o descanso né vai descansar você vai descansar vai descansar acho que ele vai automático descansar né depois da missão acho que ele não volta para o treinamento mas eu vou colocar os três aqui para descansar para aumentar moral comer ficar marcado com o dedinho em cima da cabeça tem alguém que tá fazendo atividade aqui que já não serve mais para nada aqui no caso é você e eu tenho que mandar agora para fazer cardio aí treinamento cardio aqui o o edifício de blindados ó esse aqui é o de blindado esse aqui é o de aviação ó tem até a uma câmara de de vento aqui ó só que ainda não tem nenhum aviador nem espião onde eu puse de espião esse aqui é esse aqui ó de espionagem é que da hora o laser aqui para passar já já a gente vai ver isso aqui funcionando minha preocupação agora a já tem mais uma missão e eu preciso do aviador aviador ah é foi por causa da 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 das informações eita bomba é ranking aqui 102 ó tá aumentando os ranc eu já tenho já a galera para isso só preciso de um aviador vou tentar fazer isso antes de finalizar esse episódio vamos lá o aviador cadê ela tá já tá zoada aqui ó no na leitura de livro dela deixa eu ver aqui objetivo aqui soldado sem objetivo se eu mudasse ela para aviador ou se ela precisa treinar muita força ainda tá como aviador usa o vermelho talvez eu posso mandar alguém da artilharia para ser aviador vamos ver aqui ó artilharia Eric vamos ver como é que é sim eu posso ser aviador eu posso evoluir para o próximo eu posso evoluir para qualquer um dos três ó evolução de tier pode ser qualquer um só não posso voltar depois né eu acho e ele já tem bastante força só treinar a velocidade mesmo rapaz é bastante que pede em 55 de cada ok vamos acelerar então ele vai treinar força e depois coloca ele para treinar agilidade ó o jogo tá me avisando aqui que a clínica de fisioterapia tá desabilitada no momento porque não tem ninguém trabalhando é porque meu único médico médico foi para o tempo de descanso dele agora né por isso que tá assim talvez eu possa deixar o médico tempo todo no horário de descanso forçado e e quando tiver algum ferimento eu eu coloco ele para trabalhar pode ser que seja que ele sempre vai estar preparado né pode ser uma boa ideia cadê o médico esse aqui ó não esse é pesquisador Marcelo usa o painel aqui medicina médica né na verdade aqui vamos colocar ela para ficar o tempo inteiro no descanso dormir e tal ficar né ficar melhorando aqui porque aí quando tiver alguém machucado eu mando ela para o trabalho e automaticamente a tá mas tem um detalhe tá não adianta nada eu ter a clínica médica se eu não tiver suprimentos médicos então tem que fazer ainda aqui na parte de logística aqui ó equipamentos médicos vou colocar aqui certo e comprar agora equipamentos médicos é caro 2.702 mas também não gasta muito né aí eu já entregou e agora se alguém tiver machucado posso fazer isso e você que está reclamando o que que ela tá reclamando tá sem casa pronto agora sem casa tinha esquecido de mudar a casa dela é esse bônus de resposta rápida acaba rápido tá pode ver que já tá no finalzinho já ali ó se eu fosse fazer agora missão ia dar mais 184 só isso aqui é bom para quando tá mais para frente no jogo provavelmente né já tô rank 2 já se eu fizer mais cinco missões eu vou mais um nível para cima e enquanto isso a galera tá se divertindo aqui ó o forest gump aqui ó ou ela é boa mesmo hein de ping pong tá tá faltando manutenção aqui em 55% como é que tá aqui ó a visualização de manutenção até os edifícios aqui já tá meio machucado viu eu dou uma olhada aqui como é que tá o meu voltar aqui ao normal painel os meus dois responsáveis pela manutenção o um trabalha de dia o trabalho à noite um tá que isso é um problema ou será que eu preciso hoje a como chegou ali automático a compra de combustível ou será que é legal ter mais um na manutenção mas aí eu acho que eu colocaria ele que horário é porque eu posso pôr mais uma na manutenção se eu aumentar para o nível 2 ou construir outro alojamento né não deixar assim por enquanto para ver o que acontece aí com os edifícios mas eles vão ficando sujo né lá tá vendo o chão já tá tudo zoado e a falta de manutenção e aí eu acho que aumenta a chance deles se machucarem eu acho ó tá até marcado ali 49 por cento deixa eu marcar aqui para o reparo ou fica abaixo 50 por cento marca aí eu acho que eu já marquei ali para para reparo e o cidadão que eu marquei para ser aviador em que é é você não é aí mesmo vai ser aviador só que não virou o dia ainda esperar virar o dia especialista explosivos fica cheio de granada no corpo lá tá pirulitando aí para cima e para baixo treinando velocidade ainda deixa ele treinar mais deixa ele ficar para bom na velocidade foi treinando alguns soldados já né deixa eu ver aqui ó esse aqui aumenta a inteligência mais rápido então ele seria um bom espião né ó esse aqui é inteligente é pesquisa 25 por cento mais rápido e a energia dele diminui 10 por cento mais devagar durante a noite ele seria um bom pesquisador para a noite mas eu acho que eu já tô com quatro pesquisadores agora né é agora eu já tô com quatro então já era e você aqui ó você você seria um bom espião você seria um bom espião na parte de inteligência não vou contratar você contratado e o dinheiro vai indo né Cadê aqui tá assim objetivo espionagem pronto e aí ele vai começar treinando inteligência durante esse período aqui entre uma missão e outra eu acho que o ideal é ir melhorando as habilidades e são bônus né para o soldado só por exemplo eu tenho aqui vai apesar que tem também os da manutenção que comba com força né assim como o chefe aqui da comba com velocidade e e assim por diante o médico comba com inteligência por exemplo aqui o meu de comunicações aqui o meu oficial de comunicações especialista desculpa em comunicações eu posso clicar nele aqui ó ele tá upando a habilidade dele de na verdade ele tá dormindo no momento ele é noturno é mas ele tá upando no centro aqui de comunicações eu posso colocar ele para dar um boost na inteligência dele e para melhorar esse multiplicador aqui ó certo que como eu falei para vocês né o bônus é diferente quando é tropa né e quando é trabalhador ó ele ele é tropa então ele e é especialista ainda por cima ele tem especialização então ele tem ali 61 por cento da XP vem do do da especialização e 39 por cento vem do do bônus né de hate dele vem da inteligência já por exemplo aqui o o médico é o médico esse aqui ele também conta como especialista então é só os soldados então que é só o soldado que mostra dessa forma aqui ó que o ranking deles é baseado na soma de tudo tá vendo os soldados muda é baseado na soma de tudo o hate deles então ela já pode ser agora o espião né espião especializar aceitar e ela já vai lá para espionagem verdade vamos ver como é que é o treinamento do espião alguém já alcançou ali os objetivos deve ser o nosso aviador deixa eu pera aí que eu já volto nela deixa eu só mudar aí ó ele já alcançou inteligência esse aqui foi o que eu contratei agora não foi caramba outro espião não era para ser espião vamos colocar esse aqui no no tanque aqui ó e mandar ele treinar agora força então vacilei né e ela aí se machucou caiu o livro no pé dele vai treinar força então que você vai ser responsável pelos blindados cadê o espião lá 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 aí sim ó o que mais que tem de treinamento veio xp tá lá tá vendo aqui é xp especializada essa xp que sobe aqui é xp especializada mas para ela ganhar um boost disso aqui eu tenho que upar essas duas habilidades inteligência e velocidade tá lá agora ela tá na comunicação perfeito acabou munição muito comendar aqui mais uma talagada de munição podia já upar também para entrega automática de munição né já que eu tô fazendo isso com os demais aqui a munição comprar e aqui já dá o upgrade aqui upgrade aceitar e coloca aqui para quando tiver abaixo de 30% compra automático aí pronto é as construções estão começando a tomar dano aí mano deixa eu ver se eu marcar para fazer o reparo se é melhor do que esperar ou talvez dois para trabalhar durante o turno deixa eu ver se tem algum bom aqui de manutenção algum rende tem esse aqui que a velocidade que não comba com manutenção é não tem nenhum rende aqui no momento mas tem três de velocidade chegou mais um também não é rende não então jogar fora esses daqui pronto rejeitei tudo os caras indo embora tudo bravo estamina baixa mas ele já vai entrar em descanso agora já ele é um pesquisador inclusive eu preciso melhorar a inteligência dele só tem 13 pontos chover meus outros pesquisadores como é que ficaram aqui tá avisando alguma gata é o que tá com estamina baixa tiver aqui meus pesquisadores ó ela foi para 95 agora de inteligência vou deixar bater o máximo deixar que ela bater o máximo aí depois eu volto ela de novo para pesquisa mas parece que o jogo meio que vai igualando viu porque ela ok ela tá com 57 por cento ali de performance só que o rapaz de baixo aqui ele tá com um bônus maior de XP será que é por causa do do reit já de entrada dele porque ele já tem um bônus aqui de XP de 62 ela de 32 ela ele também é 62 e esse aqui 35 ó ela tá com maior a rede porque ela tem mais inteligência tá certo tá a gente vai aprendendo com o tempo pronto demorou mas aconteceu ele tá com no osso já ali ó mas eu vou aproveitar já para especializar ele agora com aviador e aí a gente já consegue acho que fazer essa é já consegue fazer a missão para gente conseguir terminar esse episódio aqui terminando pelo menos duas missões ó tem dois bons aqui mas ele tem 43 de de reit e o aviador 47 total 166 contra 102 Ok iniciar missão Olha eu não conto não conquistei nenhum território mais além desse inicial aqui ó então por isso que meu dinheiro tá desse jeito eu preciso conquistar mais territórios né então deixa rolar aí vamos voltar lá para base e dar uma olhada aqui como é que tá situação tá ele tava aparentemente tá consertando tá consertando mas tá faltando gente aí na manutenção aqui ó eu tô marcando para reparar manualmente mas eu acho que dá para deixar dois no concerto aparece mais um rende aqui não não vou rejeitando aqui a galera para ocupar espaço esse aqui tá então não interessa chegou mais um também não é rende tchau já chegou embora já pega o mesmo busão que você saiu aí ó isso nem nem vem caramba cabe gente nesse busãozinho aí vai embora ela como vai aqui um passa daqui vai sumir sumiu com 3k acho que eu deveria dar um boost na nessas habilidades básicas nesses treinos básicos aí viu aqui ó eu custo 850 cada um para melhorar o treinamento deles mais rápido deixar mais rápido melhorar esses aqui ó faltou só o de precisão faltou 300 aqui ó eu vou dar um upgrade aqui 540 a muda muda visualmente eu vou ver aqui o de cardio não muda não sei que eu deveria mudar né parecia que tinha mudado mas não mudou não foi só impressão missão terminada missão cumprida boa aí ó 6480 manda mais aí tem mais um diálogo aqui eu vou ler interesse diálogo e eu passo o resumo para vocês no final tá beleza o diálogo aqui foi o seguinte a jantini que eu acho que essa aqui ela tá colocando as pessoas para cortar plantas e cortar todas as plantas da 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 região do território e isso tá fazendo com que as pessoas fiquem doentes tá tornando as pessoas em zumbis tá então o objetivo aqui é parar esse corte aí de plantas nesses dois territórios aqui por isso tem duas missões dá para fazer essa aqui já eu tenho um especialista em explosivo dois e olha aí ó essa aqui já dá para nossa 112 de 60 toma já vou fazer agora essa aqui e a de cima preciso de dois especialistas em comunicação eu não tava treinando mais um peraí deixa eu ver se eu já tenho a galera tem infantaria esse aqui acabou de voltar né mas eu não tenho um sobrando ainda então preciso de mais um de comunicações você tá treinando que não agora seu treino é aqui ó para você ir para o blindadão eu nem vi o aviador treinando não deu tempo ele foi direto para missão e agora ele tá descansando eu tinha mais um que ia ser eita você viu isso e tem um vírus tá tem um vírus aí na no acampamento ela tem que construir a enfermaria não dá para ser o de fisioterapia perfeito então fisioterapia não vai adiantar nada tem que ser enfermaria então tem que construir tô com 47 mil de dinheiro e ele tá só baixando aqui ó enfermaria vou colocar para cá perto dos centros de treino dessa forma e aí agora eu posso clicar aqui aqui já trazer o médico para cá posso aceitar e aí eu tenho que tirar ela da escala que eu tinha colocado para só descansar vai para enfermaria fio tá indo agora mas eu não tô vendo ninguém doente deixa eu ver o painel de doença aqui aqui ó tá doente eu acho que mostra aqui fora aqui ó tá doente tá com gripe peraí eu tava vendo aqui o negócio do do meu outro de comunicação né acho que pode ser esse cara aqui não era ele não ele tá treinando para blindado eu filtrar aqui por inteligência todos filtrar por inteligência a ela já chegou a 100 de inteligência então vamos voltar ela agora para pesquisa pronto é o que ficou doente foi meu outro pesquisadora acho que eu tenho que colocar manualmente ele para ir para enfermaria viu ó tem que clicar nele ó e mandar ele para enfermaria aqui ó porque senão ele não vai ó lá e ele vai bem na manha porque ele tá lá do outro lado e aí tá avisando que não tem ninguém na fisioterapia mas beleza já era esperado terminar essa missão e aí a gente finaliza né porque aí vai ter que esperar treinar alguém especializado aí em telecomunicações eu posso até colocar o que tem agora né mas ele vai para o blindado esse aqui que eu fui treinando ele na moral ele vai para o blindado então vou não vou tirar ele do blindado não eu já tenho comunicação eu preciso eu preciso de mais um então na verdade então vamos pegar alguém que o inteligência raça aqui é interessante esse cara aqui ó esse cara aqui nós tem vários inteligentes aqui agora esse cara que é interessante ó pegar ele e ele vai para a inteligência mesmo ele vai ser nosso oficial de comunicações também aceitar já vamos colocar ele aqui com o objetivo terminou a missão aqui ó esse aqui ó eu vou colocar ele com o objetivo de comunicação certo a faltou um upgrade aqui ó na parte de pesquisa pesquisa não inteligência vamos ver o que que ganha aqui na missão toma mas 1815 de resposta rápida essa foi tranquila essa missão aqui vai aparecer uma missão em cima da outra e aí meu saldo agora já voltou a ser positiva acho que já tava antes né já tinha conquistado o território acelerar aqui para ver esse cara no tratamento e agora até eu fiquei curioso inclusive a próxima missão pede alguém no blindado então de qualquer maneira eu preciso de um de cada não tem jeito né um ou dois né dois até deitou na maca acho que o médico só vai cuidar dele mesmo e aí vai subindo aqui ó a saúde dele vai subindo bem na manha ela vai ela tratar vamos ver se a saúde dele já vai subindo a de olho ali subiu subiu já ficou já já subiu bastante até caramba até que trata rápido pelo visto bom galera é isso acho que deu para ver já ir mais bastante coisa já nesse episódio né já viu como é que funciona já o esquema das missões né para ir melhorando o soldado deixando eles cada vez melhor o meu pesquisador agora tem 100 de inteligência uma das pesquisadoras né aí ela ficou com um hate agora de 62 mas eu sei o que que é esse aqui esse aqui é a XP da especialização tá então ela vai subir também conforme ela for pesquisando agora é que eles não pararam de pesquisar por isso que você que tá com 71 e esse aqui tá com 70 agora eu pego esse cara aqui ó e mando ele para treinar inteligência também ó e aí o rei te dele vai subir para aí que eu fui no lugar errado aqui ó inteligência e aí o rei te dele vai subir vai subir vinte por cento mais rápido que eu dei upgrade no centro de treinamento de inteligência que é aqui ó e esse aqui já tá pronto para especialização o que que esse cara aqui é comunicação é ele mesmo caramba que rápido aceitar e aí eu já posso fazer a missão aqui ó bimba vamos ver como é que vai ficar o rede aí eu tenho que tirar esse aqui que ele tá ele não tá podendo no momento né mas vou tirar que eu sou sou folgado pega aqui tem gente com fome mas eles já estão indo comer cadê o oficial de telecomunicação você não ele não tá aqui com com marcando não a esse aqui nossa ele já tá quase terminando vou cancelar mesmo assim tô folgado agora vamos ver se vai dar aqui para fazer aí agora sim nossa 136 60 vocês acham que vai falhar essa missão prontinho perfeito galera é isso aí finalizar o episódio por aqui quem sabe a gente se vê aí no próximo episódio se vocês quiserem continuar para ver onde é que até onde isso aqui vai a gente se vê lá valeu falou E aí 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 E aí